E aí, pessoal do MPB Bossa, tudo bem? Essa semana celebramos o aniversário de um dos grandes nomes da música brasileira Ildon, um artista que, com sua voz potente e melodias marcantes, nos presenteou com clássicos atemporais como As Dores do Mundo. O teu olhar caiu no meu, a tua boca na minha se perdeu. Oi, pessoal. O que a gente está falando aqui é o Ildon. Queria mandar aqui um abraço para o meu amigo, o El Paiva, sobre esse canal que eu gosto muito, o MPB Bossa. E ele pediu para eu contar uma história de alguma música das mais conhecidas. Lançada em 1975, essa canção conquistou o coração do público e catapultando Ildon ao estrelato. Com sucesso radiofônico, As Dores do Mundo se consolidou como um símbolo da força da música brasileira, da capacidade de emocionar e inspirar através da arte. Ildon, nascido em Salvador em 1951, desde cedo demonstrava um talento musical nato. Ele desenvolveu um estilo único que mesclava influências brasileiras e internacionais, tornando-se, ao lado de Timaya e Cassiano, um dos precursores da música negra no Brasil. O sucesso de As Dores do Mundo foi estrondoso. A canção dominou as rádios do país, alcançando um número de execuções que superou até mesmo o rei Roberto Carlos, um feito notável para um artista em ascensão. E vou contar a história das Dores do Mundo, que foi uma música... Eu estava lendo um livro do Schopenhauer, chamado As Dores do Mundo, e eu fui muito impressionado, porque ele não acreditava muito no amor romântico, e eu estava apaixonado. Eu era adolescente, aqueles amores de adolescência, né? E eu fiz essa música dentro do túnel, no túnel ali que vai de Botafogo para Copacabana. E eu estava com meu amigo Luiz Wagner, grande compositor, e a gente não podia conversar, então eu compus a música dentro do túnel. É o teu olhar cair no meu A tua boca na minha se perdeu Foi tão bonito, foi tão lindo, foi Eu nem me lembro O que veio depois Depois eu fiz a segunda parte, falando das Dores do Mundo, que é o nome do livro do Schopenhauer. Eu fiz assim, tipo, meio que dando um puxão de orelha nele, posta, porque ele já tinha morrido há muitos anos. Mas essa música foi feita dentro do túnel, uma música tão romântica, né? A popularidade de Ildon o levou a diversos programas de televisão e shows por todo o Brasil, consolidando sua posição como um dos principais nomes da música brasileira da época. Mas o impacto de Ildon não se limitou à sua época. Décadas mais tarde, suas músicas continuam a encantar novos públicos, transcendendo gerações e se tornando clássicos atemporais. Em 2003, a banda J-Quest homenageou Ildon ao regravar As Dores do Mundo em uma versão mais agitada e moderna, que conquistou o público mais jovem e manteve a essência da mensagem original. E para celebrar o aniversário de Ildon, que tal curtirmos juntos as dores do mundo? O teu olhar caiu no meu A tua boca na minha se prendeu Foi tudo lindo, tão lindo foi Eu nem me lembro que veio depois E a tua voz Dizendo amor Foi tão bonito Que o tempo até parou De duas vidas Uma se fez E eu me senti Acendo outra vez Eu vou E se sente tudo As Dores do Mundo Não quero saber quem fui Mas quem sou Deixe seu like, comente o que você achou da música e compartilhe com seus amigos Até a próxima Saúde, valeu El Tudo de bom